Você conhece a MadBed? Já ouvi falar, a cura de todas as doenças pelas frequências, ouvi falar, não sei ainda, muita gente tem falado disso, mas ainda não tenho uma opinião formada, conheço de nome, já ouvi falar, várias pessoas que falam que trabalham com isso, mas ainda não vi um número substancial de coisas milagrosas para falar, nossa, como funciona.